Oi, Cley! Cley! Oi! Oi! Oi, Cley! Cley! Cley, Cley! Diga como é galau! Diga como é! Diga como é! Oi! Psst psst psst! Mr. Cley! Oi! Ocon é mo é o snow? Hmm? Oop! Diga como é! Uy! Diga como é? Diga como é o snow? Hmm? Diga como é o snow? Diga como é o snow? Hmm? Vamo! Vamo! Que desan, que desan, que desan Gente, você vai brincar? Você vai brincar? Isso aí, desde que nem a gente vai Pichora aí, então vai vindo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Lito. Lito, você não tinha o jeito. Bye! Quem deu agora aqui também? Chigui 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 Atau? Atau? Atau, como você viu? Atau? Como você viu o Sr. Clay? Cheque! Cheque! Sige! Keep going! Está taiou, tá? E aí, vamos lá. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí? Ok. Wow. Wow. É mais para o play, na chá. Então... Oi! Clicli! 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 Clicli, clicli! 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 Oh, tig-a-tig-a-duk! Oh, tig-a-tig-a-duk! Wow! Nagbeplay ng snow! Você é o snow? Você é o snow? Tchau! 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 Você é só bem? Você é só bem? Muito obrigado! Para você? Ela lançou o snow? O que é isso? Você vai no snow? Você vai para o show? Eu vou sair straight, chico, chico O que você está fazendo? Ui! Vai lá, vai lá! Tem que ir lá! Opa! 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 Aatid! Opa! Opa! É! Oi, are you ok? Are you ok? Fickling!